Pessoal, vamos falar sobre o ataque com facas que aconteceu no Canadá, que infelizmente deixou 10 mortes por enquanto, 15 pessoas feridas. Ainda tem gente em estado crítico, pode aumentar o número de mortes. Muito triste isso, vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Funsa, que trabalha, Holding e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha o que aconteceu aqui. Lá no Canadá, isso aconteceu na cidade de James Smith Cree Nation e Weldon, em Saskatchewan. Olha só, aqui no mapa, Saskatchewan é esse estado canadense aqui, que eu provavelmente pronunciei errado o nome, mas basicamente fica aqui em algum lugar aqui, vamos achar. Ah, tá aqui, já até falou pra gente onde é que fica aqui o incidente no estado, né? Então, James Smith, alguma coisa, Nation, é uma reserva indígena, tá vendo essa área aqui? É uma reserva indígena onde começou o negócio, onde começou o ataque, os atacantes começaram aqui, vieram até Weldon, esfaqueando pessoas em lugares aleatórios, então, foi nessa região aqui que aconteceu o incidente, o problema, o ataque. E o que aconteceu? São esses dois rapazes aqui, o Damien Sanderson e o Miles Sanderson, não fala aqui, eles provavelmente são irmãos ou primos, ou pelo menos parentes, pode ser que sejam da mesma tribo, não sei dizer, por terem o mesmo sobrenome, não sei como é que funciona lá no Canadá. O fato é que eles não falam de nenhum grau de parentesco entre eles, e eles teriam começado, então, a atacar as pessoas aleatoriamente. Não tem nenhum padrão, não estão roubando ninguém, saíram atacando com facas e matando as pessoas. É uma coisa muito triste, esse tipo de situação, sem dúvida alguma, é algo lastimável. A gente vê isso acontecer com muita frequência nos Estados Unidos, e é curioso, né, porque lá nos Estados Unidos o pessoal coloca a culpa nas armas. Mas a verdade é aquilo que eu sempre digo pra vocês, o problema são as pessoas doentes, essas pessoas são doentes. Ninguém normal, nada é capaz de fazer uma pessoa normal sair esfaqueando, atirando, matando pessoas aleatoriamente. Essas pessoas já são doentes, e isso é o problema. E é o que eu falo, Ah, não, vamos proibir armas pra evitar atentados em escolas e coisa e tal. Olha aí, não faz diferença. Se tiver um maluco, tendo um maluco, o maluco dá um jeito. Vai arrumar pedra, vai arrumar faca, vai arrumar taco de beisebol, vai arrumar o que for pra matar. O problema não é a arma, o problema é a pessoa doente que faz esse tipo de coisa. Não adianta proibir arma que não vai impedir esse tipo de coisa, como acontece, como a gente tá vendo acontecer aqui, e já aconteceu aqui no Rio de Janeiro também, de gente, de pessoas matarem os outros com faca, aí é até proibido no Rio de Janeiro, vocês sabiam disso? É proibido andar com faca no Rio de Janeiro. É coisa, né? Vai fazer um churrasco aí pra você ver como é que faz. Como é que você compra faca no lugar? Vai comprar no supermercado e vai levar pra casa como? Flutuando, porque não pode andar com arma aqui no Rio, com faca aqui no Rio. Enfim, é umas coisas que não tem jeito. É o que eu falo, Ah, então vamos proibir as facas. Não adianta também, o cara vai usar um pedaço de pau, vai arrumar uma pedra, vai fazer alguma coisa. O problema não é a arma, o problema é o maluco. O que tem que trabalhar, o que se tem que trabalhar nisso daí, é identificar esses malucos que tem aí, e agir antes deles fazerem essas besteiras desse tamanho, né? Mais do que isso, eu diria o contrário. Se onde esse cara começou a esfaquear, gente, tivessem pessoas armadas, a pessoa armada poderia se defender, poderia anular, digamos assim, esse atacante, essas duas pessoas aqui que estão atacando as pessoas com faca. Se tivesse alguém armado, a única coisa capaz de parar um maluco armado é outra pessoa armada, uma pessoa sã armada. Então, infelizmente, é uma tristeza o que aconteceu lá no Canadá, mas reforça o ponto que a gente sempre fala aqui. O problema não são as armas, o problema são os malucos. É muito triste isso, né? E aí você vê, é lógico, o pessoal adora puxar, arrumar a confusão por conta disso, o PT quer o desarmamento de todo custo. O Lula falando em discurso aqui que, ah, não, mas o PCC pode comprar armas graças a Bolsonaro. Que coisa maluca é essa que o Lula falou, gente? O PCC não compra arma legal, ele não vai comprar arma legal de jeito nenhum. Ele compra ilegal, lógico, né? Ele não vai comprar legal por quê? Primeiro porque fica o registro da pessoa que comprou. Então, ah, tudo bem que você pode dizer assim, ah, não, os criminosos não vão comprar porque os criminosos têm registro na polícia, pra você comprar arma você tem que ter um nada consta na polícia, os criminosos não vão comprar. Mas aí vão pedir pra uma outra pessoa, um amigo, um vizinho, comprarem. Só que não, eles não vão fazer isso, porque isso acaba implicando neles diretamente, porque a polícia vai pegar esse vizinho, vai pegar esse amigo e daí vai chegar neles. Então, não, eles não vão fazer isso, vão continuar comprando arma ilegal como sempre compraram. Chega a ser uma idiotice isso de achar que bandido compra arma legal. Não, não tem lógica bandido comprar arma legal. Bandido compra arma ilegal, justamente porque pretende cometer crimes com aquela arma, né? E aí ficam nesse papo. Agora você sabe, se o pessoal votar no Lula, meu amigo, aí vão acabar com a arma mesmo. Vai fazer alguma diferença pro PCC? Olha só, chega a ser até engraçado que ele fala assim, olha só, antigamente comprar uma arma era muito difícil, então os bandidos roubavam da polícia e matavam pra roubar a arma. Deixa eu ver se eu entendi essa fala dele. Ele tá dizendo então que tem que tornar de novo difícil pros bandidos matarem as polícias pra roubar a arma da polícia. É isso que ele tá dizendo aqui? Ele quer então dificultar pra causar mais morte de policiais? Essa é a ideia dele, né? Não, na verdade o que ele tá querendo dizer aqui é ainda pior. Ele tá querendo dizer aqui que ele tá querendo, na mesma frase, criticar as armas e justificar morte de policiais por bandidos. Tadinho! Da criancinha que rouba celular, que aí não tem pra roubar celular, ela precisa da arma pra roubar. E daí ela matava o policial, mas é só porque ele é um pobre vítima da sociedade que só queria roubar o celular e daí matou o policial pra ter a arma, pra atirar em outras pessoas e roubar o celular das outras pessoas. É uma vítima da sociedade. É o que o Lula tá falando aqui, né? Só dá pra entender isso. Enfim, aí ele ainda chega a pergunta pro pessoal aqui, não acredito que alguém queira uma arma para o bem. Eu tenho 76 anos e nunca tive interesse em ter uma arma. É, pergunta pros seguranças dele se ele não tem interesse em ter arma. O Lula anda com 300 seguranças do lado. Nem começou, antes da campanha ele evitava sair na rua porque não tinha proteção da Polícia Federal. Um monte de gente armada em torno dele. Aí é fácil, meu amigo. Aí eu também não preciso de arma, não. Se eu tiver uma equipe de 12 guardas do meu lado pra me proteger o tempo todo, pra que eu vou querer arma? Não vou andar com arma mesmo, não. Ah, eu tenho minha fé em Deus e o meu comportamento. Ah, não. O cara tava fazendo piada. Para, para. Ele tava fazendo piada, né? O meu comportamento... Bom, pode não ser piada. Pode ser que ele esteja dizendo assim, né? Como ele é amigo dos bandidos todos, né? Aí pronto. Tranquilo também. Se eu for amigo do PCC inteiro... Ih, não pode falar isso, caralho. Desculpa aí, Xandão. Falei sem querer aqui, tá? Não, não. Amigo de outras pessoas que a gente não sabe quem são, hipoteticamente. Porque foi o Lula que falou aqui, né? O comportamento dele, as amizades dele. De repente, dependendo das amizades que você tem, realmente você não é roubado, né? Você viu o caso da ex-mulher de um grande chefe do PCC que foi assaltado. Os bandidos devolveram tudo pra ela. Depois, quando descobriram quem era ela, devolveram tudo. Pediram um bilhetinho com desculpa. encheram o tanque do carro, devolveram o carro com o tanque cheio e coisa e tal. Pedindo desculpa. Dependendo do comportamento que a pessoa tenha, ela tem essas vantagens. Não precisa andar armada mesmo, né? A questão é, quem tá comprando arma? São vocês? Os bandidos estão... O bandido tá comprando o tempo todo, meu amigo. Se a arma for proibida, o bandido continua comprando arma do mesmo jeito. Você acha que vai fazer alguma diferença isso? Enfim, ainda tem isso aqui. Lembra quando teve o caso lá do guarda bolsonarista que atirou no outro guarda que era petista? Os dois armados, né? Foi um tiroteio, né? Um atirou no outro. Tudo bem que o petista morreu, infelizmente, mas fizeram escarcel e coisa e tal. Por quê? Porque foi um bolsonarista atirando no petista. Aqui foi o contrário. Na igreja, um petista implicou com outra pessoa lá, atirou nela. Foi uma discussão também sobre política, sobre questão de proteção à família e coisa e tal. O petista ficou chateado, não sei por quê. Ele acha que o PT não apoia a proteção à família? Deve ser, né? Enfim, e aí deu tiro no outro cara lá. Enfim, é aquele negócio. Quando é do outro lado, o pessoal, não, esquece, releva, não sei o que lá, né? Se fosse o contrário, se fosse um bolsonarista dando um tiro num petista na igreja, eu ia falar, não, olha o ódio do bolsonarismo, o ódio, não sei o que lá. Aqui não, como é o petista que deu o tiro, não, não sei o que lá. Foi só um incidente, um pequeno incidente que aconteceu na igreja, né? Enfim, o ponto é esse, gente. Não é arma que causa esses desastres, não é arma que faz nada de mal. A arma é um instrumento, você pode usar para o mal, infelizmente pode, mas pode usar para o bem também. Quanto mais pessoas de bem tiverem com armas, melhor para todo mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho